Oi gente, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, que Deus abençoe vocês todos, estejam no que estiver, tenham o que estiver fazendo, mas que Deus abençoe vocês tudinho, que estejam com saúde e é assim. E hoje eu vou mostrar a minha sandobaiazinha que eu comprei, essa caqueirinha, uma caqueirinha dessas, essa maiorzinha e daí depois dela eu já dividi para mais três mudinhas, três caqueirinhas. Aí elas estão muito bonitinhas, é daquela que não cresce, ela fica toda ceradinha mesmo, só faz intercerar, mas não cresce para cima. Mas eu acho ela muito linda, deixa aí, comprei essa caqueirinha maior e dividi. E é isso, estão muito bonitas elas. E eu deixo elas dentro de casa e depois eu boto elas no canto. Passaram os 15 dias dentro de casa para enfetar em cima de uma vizinha, boto até em cima da geladeira e cada um eu boto no canto dentro de casa. Aí eu pego e quando é com 15 dias eu boto tudinho de volta para trás, para ter claridão. E aí elas nunca ficam feias e nem vão ficar feias e nem vão morrer. Porque a pessoa tendo cuidado, elas não morrem nada. Aí elas são cacheadinhas, muito bonitinhas elas. Engraçadinho elas. Essa caqueirinha mais maior, ela já é as que vão arrodeando o vinho que vão arrodeando por redor delas. E eu vou tirando e vou plantando para as outras, nas outras caqueirinhas. Aí fica tudo bonitinho assim, ó. Pretendo fazer o menos as o que é isso. Aquelinha delas. Quando elas for ficando mais, eu vou virando e vou fazendo no vinho. Porque eu acho tão bonitinha para botar assim. É minha casa é linda. Sim, essa amarantazinha, ela eu troquei mais uma escrita minha. Porque ela é da minha região aqui. E ela chegou, acho, falou comigo para trocar num pé de antulha. Pézinho de antulha. Ela disse, tá bom. Aí ela disse, aí eu vou levar esse e trago uma amaranta para a senhora. Eu disse, tá bom. Aí ela trouxe. Aí quando ela trouxe, tinha duas, foi folhinha. E aí eu fui de ano e já tá assim comigo. Aí quando for daqui uns dias que eu tive a manhã, aí eu me troco para outra caqueira. Aí eu vou trocando de caqueira. Já tem um monte de caqueira e eu troco. Um tanto mais. Porque ela é louca por planta. Amo a planta. É que nem eu, vocês também, que é muito inscrito, que gostam também muito de planta. Sim, e vou mostrar para vocês de novo, outra vez. Meus livros da paz. Eles já colocaram as flores. Aí eu já cortei. E agora estamos botando outras flores novas. Eu acho muito lindo. Aí eles estão tudo criando fio e botando mais flor. Quando for daqui um dia já tem mais flor aberta. Já abriu um bocado e agora já tem mais. E eu continuo mostrando porque ela é lindo demais. É um encanto. Se sair algum barulho de som é porque é o dia inteiro. O dia todo um som ligado com o povo da rua, que eu chamo de som, de ouvisão. E o som deles, ninguém vai impedir nem empatar. Aí quando a gente vai gravar um vídeo, tem que gravar fechado para não sair muito barulho e sempre fica um barulho. Então se vocês, se ficar uma zoada fina, se vocês ouvirem, é o som da cada vez. E o vídeo de hoje foi esse. Deus abençoe vocês todos. Fiquem todos com Deus. Quando tiver umas coisinhas, umas pratinhas para filmar, eu vou sempre mostrar para vocês. E não vou deixar nunca mais de gravar, porque quando eu não gravo numa semana, na outra eu gravo alguma coisa para mostrar para vocês. E Deus abençoe vocês e tchau. E até o próximo vídeo, assim, se Deus permitir. Que Ele vai permitir para nós todos. E tchau. Fiquem com Deus.